E um concerto de gala fez parte das comemorações dos 158 anos de Passo Fundo. O concerto foi realizado neste final de semana pelo Coro Universitário da UPF na Catedral Metropolitana. Veja como foi. A Catedral estava cheia. Um concerto para sensibilizar os ouvidos e encantar a alma. Mais de 40 vozes a brilhantaram à noite. Cantar na nossa cidade de Passo Fundo aniversário, da minha cidade, que eu amo de paixão. Eu quero conhecer o mundo, mas quero promover sempre em Passo Fundo. Eu amo Passo Fundo e Paixão. É uma honra para a gente estar aí prestigiando a nossa cidade. Além de fazer parte das comemorações dos 158 anos de Passo Fundo, o concerto também serviu para resgatar o trabalho artístico desenvolvido pelo Coro PF no primeiro semestre deste ano. Além de marcar o lançamento do Segundo Circuito Cultural UPF. É sempre uma alegria muito grande para nós da administração comemorarmos mais uma data do município. Lembrando sempre que é uma festa que é da população de Passo Fundo, não é de uma gestão em específico. E este evento aqui em especial, que a Universidade proporciona, trazendo esse belíssimo coro que vem se destacando por todo o Brasil, a gente fica realmente muito feliz e sensibilizado por essa noite que é tão especial. Com regência do maestro Fernando Montini, o grupo apresentou as canções novas e fez releituras de obras já trabalhadas pelo coro. O repertório foi bem eclético e contemplou tanto a música erudita quanto a música popular. E vale salientar aí algumas composições de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, alguns clássicos tradicionalistas. Tem também composições de John Leavitt, um compositor contemporâneo da Missa Festiva. Carlos Alberto Pinto Fonseca, um compositor brasileiro da Missa Afro. Tem várias coisas novas, algumas coisas que as pessoas já escutaram o coro da Universidade de Cantar, mas com algo mais. O coro universitário é um projeto de extensão da UPF e existe desde 1966. E a abertura dessas festividades tem um significado todo especial. E vamos participar hoje com o nosso grupo de coro, tão conhecido e reconhecido pela comunidade, para mais um grande espetáculo. Então, para a Universidade de Passo Fundo, é mais um motivo de orgulho de poder estar oferecendo à nossa comunidade, na data em que se comemora o seu aniversário, exatamente uma apresentação de gala para o galdio de todos nós. Legenda Adriana Zanotto